Música O projeto é de autoria do vereador Campos Filho e institui todo dia 5 de julho como dia da comunidade venezuelana. Para nós isso é emblemático porque mostra o acolhimento que a cidade de Campinas vem dando aos venezuelanos. Eu falava com ele agora há pouco, os haitianos também. Então mostra o calor humano da cidade de Campinas. O dia 5 de julho é o dia em que a Venezuela se tornou independente do domínio espanhol em 1811. Para o músico José Jesus Cortis é uma honra para toda a comunidade venezuelana na cidade. Esse projeto que foi aprovado hoje eu agradeço por Venezuela como representante dos direitos venezuelanos em Campinas porque dá um jeito de importância internacional ao dia de independência da Venezuela que é o 5 de julho. Então agora podemos celebrar aqui em Campinas o dia de independência da Venezuela. E seria muito importante também convidar aos brasileiros para que entendam como é o sistema venezuelano. Comida, tudo o que isso implica. Mas o dia 5 de julho é importante para nós porque é o dia da independência. Quando nós nos liberamos do yugo español na Venezuela. Olha.